Faz o lançamento, Gabriel Peck, chegando hoje a 150 jogos pelo time profissional do Vasco. Cortou para o meio, tentou... Henrique dividiu com Bruno Pacheco, sobrou para o Gabriel Peck. Junho, dois jogos da seleção uruguaia. Tentativa de cruzamento, ela ficou dominada pelo Gabriel Peck, escapou a bola do controle, sobrou para o Vasco. O Léo deu um soco na bola ao goleiro vascaíno. Na frente para o Gabriel Peck, vem em velocidade, tenta encaixar o contra-ataque, linda a bola do Gabriel Peck. Fez o passe no meio, na frente é... Aí a cobrança do Piton, cobrança fechada. Tenta o passe na frente, Peck, entre dois. Bola no chão, toque de primeira, Barros, tentou na frente a jogar. Bruno Pacheco, meia lua para cima do Paulo Henrique, a chance do cruzamento. Tira mais uma ali, a defesa do Vasco. Peck, na velocidade, Peck, contra Bruno Pacheco, dessa vez... Queiredo, passou o Peck, é para ele a bola, Gabriel Peck, levou vantagem, Piton está livre lá na esquerda, Gabriel Peck. O Vasco tem só uma vitória, foi no jogo de estreia, né, lá em Belo Horizonte, foi um jogo fora de casa. Ou então o próprio Barros, né, precisa dar um apoio a esses dois jogadores. Gabriel Peck, passou o pé por cima da bola. Tentou com o Gabriel Peck, na corrida, levou vantagem, deixou para trás o zagueiro Tite. Dois jogadores na área, ele tem... Como ele ganha, é muito ligeiro, né. Em velocidade, aí o Galarça e o... Confirma, tem mais gol no Brasileirão, Gabriel Peck. Só protegeu, legal, entregou para o Figueiredo de primeira, faz o passe para o Gabriel Peck. Marcação chega ligeiro ali. Paulo Henrique, faz o passe no corredor para o Gabriel Peck. Tapa na bola. Subiu e subiu bem aí. Na classificação, o time do Fortaleza está em... Esse período do jogo estava equilibrado. Aí a bola do Peck... É um tap... Transcrição e Legendas Pedro Negri